Boa tarde, desculpem esse pequeno atraso, a gente começa agora o terceiro bloco do Fórum Aids e o Brasil, a gente estava tentando restabelecer o sinal para que vocês possam acompanhar a gente de uma forma mais tranquila, possam enviar suas perguntas, então sejam bem-vindos novamente, estamos felizes de termos vocês aqui fazendo companhia para a gente por agora. Bom, isso acontece agora, o Fábio Mesquita, que é do departamento da STAids e Hepatites Virais, que está aqui do meu lado, a Cristina Iquiste, da revista Galileu, e a Monique Oliveira, da Saúde Brasileiros, e a gente debate agora os desafios da cobertura pela mídia sobre HIV direcionada para jovens. Então não é só simplesmente cobrir, mas falar para um público que é super diverso e super difícil, né? Então, tanto a Cristina quanto a Monique, elas são conhecidas, ó, chique, por lindas e boas matérias a respeito do tema. O Gabriel Estrela, que está aqui nos nossos bastidores, que já esteve aqui com a gente, teve um ataque quando teve a Cristina falando da matéria que era incrível, então depois o Gabriel fala a respeito disso também aqui no próximo bloco, que vai estar aqui com a gente. Cristina, Monique, obrigada por estar aqui, Fábio, obrigada. Vocês como jornalistas, o que vocês encontram de maior dificuldade, primeiro, para encontrar um tema novo, segundo, para abordar esse tema de uma forma que o jovem queira ler, como dançar no meio disso tudo? Podem começar, uma das duas. Bom, eu acho que a maior dificuldade para falar sobre AIDS, não no Brasil, acho que em qualquer lugar, é acabar com esse estigma que foi construído pela própria imprensa duas décadas atrás, quando a gente ainda não sabia muito sobre a doença. Mas isso também acabou sendo a maior facilidade, entre aspas, porque nunca, eu acho que não existe nenhuma outra doença que seja tão bem documentada quanto a AIDS, a gente tem muito dado. Então essa matéria que... Isso fui eu? Desculpa, gente. Essa matéria a gente fez em cima do último relatório da ONU, que tinha trilhões de números, porque a AIDS é uma doença muito bem documentada em todos os lugares, não só no Brasil, mas no Brasil também. O Brasil tem uma história, enfim, interessante com o vírus HIV e com os programas de saúde pública, então a gente tem bastante dado aqui também. Eu juro que não estou fazendo de propósito. E eu acho que isso é bom, então a gente consegue construir matérias bem embasadas, matérias em cima de dados, e isso é difícil em algumas outras, alguns outros assuntos, alguns outros temas. Mas sobre o jovem especificamente, nesse caso, é o público-alvo mesmo, né? É quem a gente gostaria... A nossa revista fala muito pra esse tipo de... pra esse público específico, e aí eu acho que não existe uma abordagem específica, porque a gente não pode subestimar a inteligência das pessoas. São jovens, não são diferentes quanto qualquer outro leitor de qualquer idade, enfim. E eles vão ler o texto e vão gostar. A gente não escreve de um jeito específico pra atrair a atenção de alguém, a gente escreve sobre temas que a gente acha que são importantes e... O tema sendo bacana, o cara vai se interessar. Por aí, bacana. Monique? Eu acredito que existem questões que os jovens têm, que a grande mídia ainda não consegue abarcar de uma maneira mais específica. Então, a gente tem, por exemplo, a gente pode se embasar no relatório da ONU e ver que a gente tem um aumento da prevalência entre jovens de 15 a 24 anos. Mas quem são esses jovens? Quais são as dificuldades que eles encontram nos relacionamentos, né, de modo geral? Então, eu acho que ainda é uma dificuldade. Eu acho que fala-se muito, eu acho que tem realmente muito dado, mas discriminar realmente diferentes perfis ainda não é feito. Eu acho que nem pela mídia e nem tanto pela possibilidade de chegar pra gente. É muita gente, né? Não é, não é, não são jovens heterogêneos, né? Da mesma forma, quando você fala que muitos... Estou um pouco feliz que não fui só eu. Olha, é um boicote contra os jornalistas, isso é um problema. E quando você fala, por exemplo, que o índice de prevalência entre homens que fazem sexo com homens é 19 vezes superior à população normal, e aí você fala assim, normal, entre aspas, com outra... Você chega, você fala que... Mas quem são esses homens que fazem sexo com homens, né? Tem transexuais, por exemplo. E transexuais têm uma prevalência de 50 vezes maior. Então, tem microdados dentro dos dados e aí vai, né? Tem microdado do microdado, e a gente trata isso como, às vezes, como... Eu acho que, assim, de modo geral, dentro das possibilidades da mídia, é feito um trabalho do que pode ser feito. Mas, no entanto, há poucos jornalistas especializados em saúde nas redações, há uma grande variedade de temas, de inúmeras doenças crônicas, muitos dados sendo produzidos a todo momento, muitas vezes não há tempo para discriminar todos esses dados e conversar com as fontes específicas. Às vezes, quando você liga para ele, você não consegue sair, você não consegue sair de saúde, você não consegue falar com... Você não consegue falar com os autores daquele determinado estudo, então você não consegue, nem sempre, seja pelo tempo, seja pela disponibilidade dessas fontes, de conseguir discriminar tudo isso. Eu vou acertar para o vídeo a ser interno. Eu acertar para o vídeo a ser interno. Eu acertar para o vídeo a ser interno. Eu acertar para o vídeo a ser interno. Eles querem que tenha um porta-voz. Eu acho que, assim, tem dado, tem muita coisa sendo produzida, mas a gente vê que, no Brasil, houve um recrudescimento da epidemia de AIDS, a gente não está numa situação de estabilidade, existe um fenômeno da epidemia concentrada em determinadas populações, e nessa população você precisa de uma campanha diferente, enfim, mais específica. Em relação à mídia, eu, e aí falando especificamente, que é o Jorge, eu também concordo com a Cris, a gente não tem uma linguagem específica. Acho que a informação precisa ser passada no que ela tem de mais profundo e mais acertado possível. Mas, diferente da grande mídia, eu acho que há uma gama de ferramentas que pode ser utilizada para atingir esse futuro. Certo. Fábio, vendo do outro lado, como você analisa as matérias que têm sido publicadas? Você acha que falta dado? Tem dado demais? As informações são muito parecidas? Me conta como você enxerga, como você analisa o que vem sendo publicado a respeito? Eu acho que, de maneira geral, tem muita coisa boa sendo publicada, muita coisa interessante. Eu acho que uma coisa importante, que está bastante clara, é que a AIDS tem uma presença enorme na mídia, particularmente nesses últimos dois, três anos, ela retoma uma presença bastante importante. É claro que teve uma presença constante nos 34 anos da epidemia. Mas tem algumas interpretações que são, muitas vezes, ela tem um tom mais político, ou tem um tom menos técnico, ou alguma coisa assim. De qualquer maneira, só para pontuar nessa questão da epidemia, os indicadores, eles são bastante consistentes, a gente tem um nível de idade de informação no Brasil de excelente qualidade. A gente fez, são dois anos e poucos atrás, como eu sou epidemiologista de formação, eu sou médico com doutorado em epidemiologia, eu resolvi chamar uma espécie de uma auditoria externa. A gente chamou o pessoal da UNAIDS, do Headquarter, chamou o pessoal da OMS, do Headquarter, Estudo de Genebra, pessoal do CDC, dos Estados Unidos, e alguns pesquisadores brasileiros de fora do Ministério, para analisar os nossos dados. E os dados do Brasil, assim, são bem fortes, bem confiáveis. Vieram algumas sugestões que eram importantes e que a gente implementou, por exemplo, a nossa notificação ainda era antiga, a gente notificava só AIDS, e agora a gente está notificando HIV. A gente não tinha uma separação de homens que fazem sexo com homens em categorias como transexuais, transgêneros, gays, e homens que fazem sexo com homens, a gente punha tudo num saco só. Então, essas discussões que a gente está implementando como consequência dessa auditoria externa que a gente mesmo promoveu, e que vão ajudar a gente a aprimorar os dados. Agora, os dados da epidemia, elas são interessantes porque a epidemia no Brasil, se você pegar o indicador, que é o número de casos proporcional à população, ela é uma epidemia muito estável. Agora, a estabilidade, ela não pode, ela mascara, em certa medida, uma diferença regional. Então, por exemplo, você vê a epidemia caindo em alguns estados, subindo em outros estados. Você tem pontos que a gente hoje chama de hotspots e que a gente tem ação bem específica para esses lugares. por exemplo, para o Amazonas, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, a gente estabeleceu cooperações interfederativas, que são uma espécie de task force, de força-tarefa, para buscar trabalhar mais especificamente esses lugares que a gente considera hotspots. Ali, a epidemia ainda está aquecida. Na discussão anterior aqui, teve a questão da virologia no Rio Grande do Sul. E uma das hipóteses que a gente justifica, porque o Rio Grande do Sul, a capital, Porto Alegre, tem três vezes o número de casos do Brasil, é porque a virologia é uma das explicações, que tipo de vírus circula lá. Então, tem outras explicações que a gente está investigando, procurando entender. Mas, basicamente, o que chama atenção nesse momento é essa epidemia do tipo concentrada. A gente não tem uma epidemia como a África subsaariana, não é uma epidemia generalizada e, por isso, concentrar os esforços de resposta tem que focar nessas populações que são mais atingidas e a juventude é uma delas. Agora, a juventude, vocês viram no relatório da ONU, é um fenômeno global, é um fenômeno geracional, não é um fenômeno brasileiro. E, claro, que tem peculiaridades da juventude brasileira e a gente tem se esforçado para trabalhar. Seja a nossa campanha de todo esse ano, que pela primeira vez na história de 30 anos do programa, nós é uma campanha de ano inteiro, não só no Carnaval e no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, mas também seja na ação que nós estamos fazendo de formação de novas lideranças. Nós fizemos treinamentos já com 100 jovens líderes no Brasil, capacitação de novas lideranças para fazer aquilo que o Pierre mencionou aqui no bloco anterior, educação de pares, o trabalho de pares com a juventude talvez seja a estratégia mais importante que a gente tenha para fazer. Porque se a gente, como médico, ficar falando o que que eles têm que fazer, não vão fazer mesmo. Não sei, a imprensa pode ter um certo grau de penetração, mas o mais legal é que o jovem fale para o jovem, use os seus mecanismos de comunicação e é esse esforço que a gente está se empenhando nesse momento. Nós abrimos 50 vagas para um treinamento de novas lideranças, se inscreveram mil pessoas. Então tem uma demanda, as pessoas estão afim. Nós fizemos dois primeiros cursos, já treinamos 100 e vamos fazer um EAD, porque precisa. A juventude quer saber sobre AIDS. Quando a gente começou a ver o fenômeno da epidemia concentrada em algumas populações foi justamente a ausência de palestras nas escolas. A gente viu muitos ativistas falando, olha, nos anos 90 a gente tinha muita gente que vinha aqui e falava e dava palestras nas escolas. Como é que está essa questão? Eu acho que esse ponto é bem interessante, tanto que a gente investiu durante anos numa coisa que chamava PSE, Programa de Saúde nas Escolas, e aí tinha a questão de AIDS. Mas aí é assim, você vai lá no Ministério da Saúde e decide uma pauta com material, etc e tal, junto com o Ministério da Educação. Aí chega na Secretaria Estadual de Saúde. Vocês devem ter acompanhado que só nesse ano oito secretarias estaduais de saúde resolveram tirar a discussão de gênero das escolas. Então, vamos dizer, o secretário de saúde daquele estado fala que não vai discutir esse assunto. Ou se não, passa pelo secretário de saúde e vai chegar no secretário municipal que vai falar não, desculpa, aqui na minha cidade de jeito nenhum nós vamos discutir sexo nas escolas. Ou se não, chega na diretora da escola que ainda tem esse poder de dizer não, aqui na minha escola não vai discutir sexo. Se não, chega na orientadora educacional que fala assim, não, na nossa orientação educacional sexo está fora da pauta. Então, assim, são muitos steps para você conseguir chegar na juventude. E o que a gente avalia hoje é que se a gente quer trabalhar com a juventude a gente tem que trabalhar direto. Não dá para usar todos esses intermediários porque nós tivemos assim, polêmicas por exemplo, quando a gente resolveu implantar em 2014 a vacina de HPV nós tivemos polêmica com algumas secretarias de educação que não queriam vacinar nas escolas porque afinal de contas você está discutindo a autorização para sexo daquelas meninas vacinadas. E estimularia a vida sexual começando mais tarde. Exatamente. Então, assim, esse tipo de discussão não é um momento muito oportuno para a gente fazer. E aí a gente tem usado a comunicação direta. Seja a campanha que a gente faz na televisão, em toda a mídia social, nós usamos até aplicativos para fazer a campanha desse ano. a gente trabalhou com o Tinder, trabalhou com o Horner, porque eram os mecanismos que a gente tinha de chegar diretamente na juventude. Pela escola, é excelente. O problema é como você consegue fazer isso. Bom, a gente até falou agora no bloco anterior a respeito da desinformação do jovem que às vezes assustou porque o jovem não sabia nem primeiro que o exame era gratuito. Muitos jovens não sabiam que o exame era gratuito. E segundo, achavam que saberiam se fizesse uma transfusão de sangue, que é um erro gigante. Como vocês acham que a mídia pode ajudar nessa educação do jovem? Não é só com matéria? É com pauta diferenciada? É com, sei lá, com os de aplicativos? Como vocês acham que o jornalista, a mídia, consegue corroborar para fazer com que esse jovem seja melhor informado, mas bem informado? Olha, eu não esperei pela mídia. eu já sou bem categórica nesse sentido. Eu acho que a melhor forma é direta. E da questão da educação e da prevenção, eu vejo nas relações. Essas pautas, quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, por exemplo, ela só vai sair quando sai um relatório da ONU. Ela só vai sair, ela vai ter um gancho, não há espaço para você tratar disso diariamente. Isso eu estou falando da prevenção de qualquer doença. Não estou falando só da AIDS, estou falando da dengue, eu estou falando de qualquer doença. Então, eu sou bem categórica nesse sentido, eu acho que é importante discutir o papel da mídia sempre, mas aí passa tanto pela questão da democratização dos meios de comunicação, passa pela questão de você atingir líderes que vão falar pelo YouTube, pessoas que vão falar diretamente, pessoas que vão... A mídia, ela tem que ter uma questão editorial de nessas pautas conseguir tratar desses temas, seja por meio de um infográfico, seja por meio de outras ferramentas. agora, o que eu vejo pela organização das redações hoje, é que você não vai ter uma manchete ou uma pauta dizendo como prevenir. Você não vai ter isso. Isso, assim, não passa pelo meu papel de jornalista, de repórter, como eu vou ajudar. Isso passa por inúmeras questões que vão de audiência, de questões editoriais, comerciais, e assim. Comerciais, assim. Eu acho que a mídia tem um papel muito importante de informar e de trazer questionamentos. Como é que você... Só que eu não esperaria pela mídia nesse quesito. Eu acho que tem que ter uma orientação de, olha, incluir esse tipo de informação em qualquer pauta e um esforço do próprio jornalista de abordar isso de maneiras diferentes. Eu fiz uma matéria que era sobre a prévia profilaxia para a exposição e quando a OMS ela tinha feito uma recomendação a partir de uma diretriz de... Essa diretriz dizia que homens que passam sexo com homens considerassem o uso de medicamento para a prevenção do HIV. Quando essa matéria surgiu, eu pensei assim, eu vou entrevistar as pessoas para as quais essa recomendação foi direcionada. e assim, foi algo que para mim e aí assim, foi até assim, difícil um pouco trabalhar essa parte porque o que você tem no jornalismo? No jornalismo você tem um argumento de autoridade. Então eu converso com o secretário de saúde, eu converso com o ministério da saúde, eu converso com o infectologista do Emílio Rivas, eu não converso com a transexual para perguntar o que ela acha dessa propilaxia para a exposição. Eu não converso com um jovem de 24 anos para perguntar o que ele acha. Então o jornalismo ele tem na sua estrutura, na sua concepção dígito de profissão e na sua validação como profissão o pressuposto do argumento de autoridade. É verdade. Então eu fui perguntar para essas pessoas o que elas achavam disso. e as respostas foram um leque, uma diversidade imensa de respostas. E não era só uso e camisinha. Era uma leque gigante de respostas. Então eu acho que parte da representatividade de fontes, de outros tipos de fontes nessas mídias, parte de você incluir, de mudar um pouco o direcionamento, de tentar abordagens e pautas um pouco mais criativas. Então, por exemplo, se sair o relatório da OMS, poxa, e está direcionando para esse tipo de jovem ou para falar com esse jovem? O que ele acha? Então assim, não é só o que o secretário da saúde acha. Então eu acho que passa por essa diversidade de fontes, passa por inúmeras coisas, passa pela disponibilidade do jornalista da redação, não tem jornalista nas redações, não tem jornalista para o cara poder ir atrás desse cara. Então assim, é bastante complexo o cenário e eu acho que é um pouco isso, mas eu continuo, acho que tem muita coisa que pode ser feita, mas não espere pela mídia. Eu acho que bem cética nesse sentido. Você que tinha. Eu ia falar uma coisa parecida com a Monique, talvez não tão bem estruturada a respeito de não esperar pela mídia, porque embora obviamente a mídia tenha uma certa função social e tem, não é a única função. Enfim, a gente falou brevemente de alguns aspectos, mas eu acho que tem um importante também que a gente não contou aqui, que é o espaço físico. a gente não tem espaço físico para falar de todas as doenças ou de todo tipo de infecção todos os meses ou todos os dias ou todas as semanas. Então isso de sair o relatório, isso de a gente ter uma campanha, colabora muito para que a pauta apareça na mídia, porque aí sim, vocês nos dão ganchos, isso é importante. É para isso que, enfim, todas as campanhas servem, eu acho, porque não pela mídia em si, mas porque a gente da mídia ganha um motivo para falar do assunto e o assunto chega a mais pessoas, não só através da mídia, mas através dela também. Hoje eu acho que o, eu comentei brevemente isso antes, mas eu acho que o papel da mídia em relação ao jovem, principalmente, é acabar com esse estigma que ficou do início da década de 90, quando a gente teve algumas capas de revistas meio desastrosas a respeito do assunto. e aí quando a gente estava escrevendo, eu e o Natan, que está aqui nos acompanhando sentada no sofá, mas que fez parte importantíssima da matéria, a gente pensava em quem era a pessoa com HIV que estava lendo aquela matéria. Se a gente é essa pessoa, como a gente gostaria de ser tratado nessa matéria? A gente gostaria de ser tratado como uma pessoa normal, entendeu? Enfim, uma pessoa, é só uma pessoa lendo a matéria. ela não pode se sentir lendo uma matéria que a trata como uma pessoa extremamente doente, que tem pouco... Porque isso nem é verdade mais, sabe? Entre outras coisas, porque não é verdade. Mesmo se fosse, não poderia. Mas hoje a gente ainda tem muito forte, não na mídia especificamente, eu vejo cada vez menos, mas na sociedade em geral esse estigma ainda é muito pesado e em parte isso ocupa da mídia. Então, acho que cabe sim um pouco à mídia tratar o assunto de outra forma, sabe? Com um pouco mais de delicadeza com as pessoas que estão envolvidas com isso. É, a gente mostrou nos primeiros blocos campanhas que foram feitas antigamente, realmente era pesado, era uma carga pesada que era impressa tanto nas campanhas quanto nas matérias, sempre foi assim, as fotos da pessoa desmanchando praticamente. Porque a gente não tinha informação mesmo, então era realmente mais difícil, é difícil até apontar o dedinho para as pessoas e falar, porque a gente não sabia o que era. A cobertura do crack foi muito parecida no início, embora sejam coisas completamente diferentes, o estigma era o mesmo, tinha aquelas fotos da pessoa antes e depois de usar nos Estados Unidos era metanfetamina, nem era. Enfim, não se trata as pessoas assim, são pessoas, você não pode colocar uma foto da pessoa ali daquele estado e dizer que é assim que todo mundo vai ficar, todo mundo que tem acesso à droga, todo mundo tem contato com HIV, isso só não é verdade. estigmatiza e não informa de jeito nenhum. Exatamente. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que está no chat, gente, obrigada mais uma vez a vocês todos que estão aqui no chat, comparecendo aqui, conversando, comentando, está muito bacana porque a gente está vivendo dois eventos, tem um que está acontecendo aqui e uma conexão do chat que está muito interessante que parece um outro evento, muita gente conversando e trocando entre si, está bem legal. Aposto que eles estão mais legais. Eu acho que está tudo legal, na verdade. A Patrícia Carvalho, que é do Rio de Janeiro, ela está perguntando para você que se o dolutegravir, eu até estou aqui treinando para falar, quando ele vai estar disponível para os pacientes e quantos serão atendidos? Bom, só antes de entrar no dolutegravir que eu vou falar já já, eu queria só voltar um pouquinho aqui e até voltar um pouco no bloco anterior, quando a gente está discutindo essa questão de que a prevenção de AIDS, ela saiu daquela fase camisinho-cêntrica, que tudo era camisinha e era, assim, a imposição da camisinha como a única solução. E ela tem, hoje, já disponível, pelo menos duas outras estratégias e uma em discussão que é a PrEP, que está em discussão, mas aqui no Brasil, eu já vou dizer onde ela foi implementada e como, mas aqui no Brasil a gente tem a TASP, que é o tratamento como prevenção, que foi implantado a partir de 2013, foi mencionado no bloco anterior, porque a pessoa que está em tratamento anticarátero viral por mais de seis meses tem carga viral indetectável e pouca possibilidade de transmissão. Então, fazer o diagnóstico e tratar as pessoas é uma forma de prevenção hoje extremamente importante. A outra é a PEP, que é a profilaxia pós-exposição e até foi mencionado que, porque a gente não tem uma campanha de estimular a PEP, etc e tal, acabou tendo pouco acesso. O acesso histórico da PEP, a PEP surgiu quando se falava que a pessoa só que era profissional de saúde que se infectava, furava com uma agulha, cortava com bisturia, que podia tomar o medicamento. Mais tarde, foi utilizado para violência sexual, a partir de 2010. Em 2012, foi estendido para qualquer tipo de acidente sexual. Estourou camisinha, não tem camisinha, etc e tal. E esse ano, de 2015, a gente padronizou e fez uma coisa só para a PEP. Quando a gente deu essa notícia, praticamente a gente triplicou o acesso a PEP no Brasil só de dar a notícia de que a PEP agora era uma só. Então, naquele mês, a gente triplicou o acesso, porque as pessoas tiveram acesso a ler que PEP existe, que pode usar, que é de graça, que pode ir no serviço de saúde. Então, às vezes, uma notícia desse tipo, ela tem um tremendo impacto que é extremamente positivo no sentido de que a gente tem mais alternativas, só pelo fato de existir a notícia. Então, estou só voltando um pouquinho nessa questão. E PEP é uma coisa que a gente já montou um comitê de estudos e deve implementar. Só tem três países até agora que seguiram a recomendação da OMS, Malásia, Tailândia e Estados Unidos da América. Nos três casos, as pessoas têm que comprar o medicamento, pagar com o recurso do próprio bolso. é o out of the pocket. O que a gente está tentando fazer é discutir uma política pública para a PREP, uma distribuição gratuita para uma determinada faixa da população sob risco acrescido dentro das recomendações que a OMS propôs, que hoje são maiores do que só homens que fazem sexo com homens. É qualquer população de risco acrescido. Aliás, eu tenho um amigo que participou dos estudos clínicos com a PREP e ele foi abordado no Largo do Arochi. Esses são bem legais os estudos. no Largo do Arochi. Então, ele começou no estudo clínico e para você ver como a questão direta ela é muito importante. Muito mais interessante. É bem importante. E o que você falou eu concordo plenamente. Se você perguntar para o cara você quer usar a PREP, a grande maioria diz que sim. Porque até alguns segmentos falaram assim, pô, mas vocês vão dar remédio para as pessoas transarem. Como falaram um dia, vocês vão dar camisinha para as pessoas transarem, vocês vão dar seringa para as pessoas usarem droga, todo esse discurso mais assim. Vacina da HPV para as menininhas poderem transar. Tudo isso, é a mesma história. Então, na verdade, a gente vê que as pessoas que querem e se sentem sob risco super aderiram aos estudos. Os estudos todos estão com vagas lotadas, porque as pessoas estão super interessadas. O Dolotegravir é um medicamento que aqui no Brasil está sendo proposto para resgate, que é depois que você entrou com a primeira droga, não funcionou, você vai para uma segunda alternativa, não funcionou, ou porque deu resistência, ou porque a pessoa não tomou direito, ou por algum problema, aí você usa o resgate, que é assim, uma das últimas alternativas. Então, ele está sendo proposto para o resgate, a gente já teve aprovado na Conitec, acabou de sair a publicação da portaria do Comitê de Incorporação de Tecnologia, nós vamos incorporar o SUS, e a incorporação está esperada para 2016. Resgate, aqui no Brasil, a gente usa para 2 a 3% das pessoas que têm AIDS no país inteiro, é um medicamento de última geração, com menos efeito colateral, com mais relutividade, muito importante ser incorporado, e por isso ele está sendo incorporado, depois que a gente conseguiu negociar um bom preço para pagar por ele. Certo, Patrícia, respondida a sua pergunta, então. E, gente, a gente está muito próximo de fechar o bloco, infelizmente, e eu quero já começar agradecendo a presença de vocês, se vocês querem deixar site, contato, alguma coisa para as pessoas que quiserem entrar em contato, tem muita gente querendo perguntar diretamente sobre pautas de vocês, então, para poderem entrar em contato e tal, algum e-mail, contato, recado, enfim, microfones abertos para vocês. Não, claro, podem entrar em contato com a gente, o site da revista, dá para digitar Galileu no Google, é sempre mais fácil, mas para quem quiser entrar automaticamente é galileu.globo.com, o meu e-mail pessoal é cdcristinekist, K-I-S-T, é menos difícil do que parece, arroba edglobo.com.br, mas também dá para mandar direto para o e-mail da revista, que é galileu arroba edglobo.com.br, a gente recebe tudo e vamos adorar receber as sugestões de pauta. Obrigadíssima por sua presença, viu? Eu que agradeço. Por favor, Monique. primeiro é o recado, procurem por informação sempre, onde for, onde estiver, ligue para a Secretaria de Saúde, ligue, procure centros de referência e, assim, informação, vocês têm acesso e vocês podem ter acesso às fontes que os jornalistas têm acesso. Vão até elas. Então, esse é o meu recado. e o segundo recado é que eu sou repórter da revista Brasileiros e do projeto de saúde da revista Brasileiros, que é Saúde Brasileiros, então é www.saudebrasileiros.com.br, pode digitar Brasileiros no Google e o meu e-mail é moniqueoliveira arroba brasileiros .com.br. Obrigada. Monique, obrigadão por ter vindo também, viu? Foi muito legal. Doutor Fábio? Então, o departamento de TST, Aids e Hepatites Virais, ele tem um site que é www.aids.gov.br, mas a gente também tem Facebook, a gente também tem Twitter, a gente tem uma atividade bem intensa na mídia social. E ali, pode ligar questões, as pessoas respondem? Tem a vontade, a gente sempre tem uma estrutura muito boa de resposta e a gente sempre responde a todas as questões que chegam lá. Show, tá bom. Bom, obrigada, viu? A gente encerra agora o terceiro bloco do Fórum Aids e o Brasil e a gente volta daqui a pouquinho em dez minutinhos com o quarto e último bloco do programa. Um beijo pra vocês, até já. Tchau, tchau.